escute, tá difícil, tá parecendo que é impossível, mas Deus tá dizendo pra ti que não é impossível, tá parecendo que não tem jeito, né, mas Deus tá dizendo pra você, tem jeito porque ele é a solução, vai te preparando, Deus tá dizendo aqui pra alguém, pra alguém que vem pedindo uma providência há muito tempo, Deus tá dizendo assim, descerei uma providência naquele arraial, que alegra, porque alguém mexeu contigo, mas vai pagar um alto preço, porque alguém te colocou de lado pra trás, vai pagar um alto preço, você orou a Deus dizendo, Deus eu não aceito essa humilhação, Deus eu não aceito, alguém me pisou, alguém me jogou de lado, alguém me feriu, mas o Senhor me trouxe aqui pra lhe dizer, não ficará dessa forma, aguarde uma surpresa muito forte na sua vida aí dentro, neste lugar.